Estamos chegando ao final do programa e eu quero dizer pra você que você deve correr atrás da felicidade. Vai! Corre atrás da felicidade. Embora ela possa ser difícil de encontrar, ela existe. É realidade. Vai, vai! Perdoa quem tiver que ser perdoado, mesmo os que com você agiram errado. Vai, vai! Cura todas as suas feridas. Abre novas portas em sua vida. Vai! Acredita que existem recomeços e que pra isso não se paga nenhum preço. Vai! Ergue a cabeça e coloque a fé em você. Afinal, são as suas entranhas que lhe dirão o que fazer. Vai! Aposta na sua volta por cima. Existe um raio de luz que ilumina sua alma e coração. Vai! E ao inimigo não dê munição. Ele se aproveitará de pequenos detalhes por desconhecer a capacidade da sua emoção. Vai! Inunda sua vida de claridade. E ouça a voz da verdade. O que não pode ser recuperado deve ficar esquecido no passado. Vai! 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 Coloca um sorriso nos seus lábios. Alimenta o seu espírito com dedicação. E eu prometo lhe estender a minha mão. É tão pouco o que por você eu posso fazer. Porque as nossas dores, só nós podemos resolver. Mas vai que eu vou atrás. Catando os seus cacos. Juntando os seus pedaços. Tentando remendar o que rasgou. E colando o que se quebrou. Vai com muita segurança. Com toda confiança. Porque a vida ainda espera muito de você. Embora ela seja passageira. E termine sem que possamos perceber. Mas vai. Não se guarde. Nem se feche. Você é um tesouro. Que tem que aparecer. Boa tarde. Até amanhã. O tempo faz o jogo dos desejos. Eu sei que você sabe esperar. O dia amanhecer por entre os dedos. E aí saber que o sonho é bom demais. Felicidade. Até amanhecer por entre os meus amores. Amém.